Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jean e hoje eu vou falar um pouquinho sobre metas, sobre objetivos, a gente vai dar uma passeada aí por vários temas. Eu tava pensando aqui comigo, caraca, a gente já tá no meio do ano, né? E no começo do ano a gente tem aí, pô, hábito de estabelecer várias metas, né? Ah, eu vou emagrecer, eu vou aprender o idioma, eu vou fazer isso e isso. E chega na metade do ano, às vezes a gente não fez quase nada daquilo que a gente se propôs a fazer, né? E assim, não tem como você ter resultados diferentes se você não tiver ações diferentes pra chegar nesses resultados, né? E às vezes a gente fica se enganando, né? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Tá frio. Aí você fala, ah, não vou fazer exercício físico e tá frio. Cara, tem coisas que você nem precisa pensar, você tem que ir lá e fazer, porque é bom pra você. Pensa sempre nas consequências. Tá, agora eu tô com preguiça, porque o nosso corpo, o nosso cérebro no geral, ele tem uma tendência ao quê? A procurar o prazer. A gente se desvia do desprazer, do desconforto. A gente não quer a nossa carne, a gente quer conforto, a gente quer quentinho, a gente quer sopa quente, a gente não quer o esforço de muitas vezes movimentar, porque aí você vai sair da sua zona de conforto. Só que pra você ter resultados diferentes, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa movimentar o seu corpo, você precisa movimentar o seu cérebro, enfim, você precisa ter várias ações aí. Então, eu acho que agora é um bom momento pra eu fazer esse vídeo, porque a gente tá no meio do ano. E ainda dá tempo de você realizar as coisas que você se programou lá no começo do ano, e você muitas vezes ficou enrolando no Face. Comece agora, porque se você não fizer nada, você vai tá na mesma estaca, no final do ano vai tá no mesmo lugar. Mas se você começar agora, você já vai tá num lugar diferente. E o seu eu do futuro vai ter, vai te agradecer por você ter começado hoje. Então, comece a se movimentar hoje, em busca do seu sonho, seja ele quais for, né? Não sei o que você, que tá no seu coração, o que você tá se propondo a fazer. Mas comece, né? Ainda que seja difícil, ainda que você vai encontrar empecilhos, ainda que você, muitas vezes, não quer fazer por não tá motivado. Eu sempre falo que o que vai te levar pra um lugar diferente não é a motivação. Porque a motivação, gente, pensa num atleta. Um atleta, assim, de ponta. Você acha que todo dia ele quer levantar e correr não sei quanto, e malhar não sei quanto, e fazer não sei... Não, mas ele sabe que ele tem que fazer isso se ele quiser ganhar o campeonato. Então, assim, o que vai te levar além não é a motivação. É a disciplina. Você tem que ser uma pessoa disciplinada em tudo que você fizer. A disciplina e a consistência é que vai te trazer um resultado diferenciado. Disciplina. Eu tenho que fazer todos os dias isso. E a consistência, né? Sempre ficar ali, firme no seu propósito, não desistir. E vai dar tudo certo. Oi, Glauci. Oi, Diogo. Oi, Gabriel. Oi, Deise. Então é isso, pessoal. É isso que eu quis deixar aqui, essa mensagem. Eu espero que vocês se alimentem daquilo que eu falei. E pratiquem. Começa a praticar. Porque a gente tá no meio do ano. Muita coisa pode rolar até o final do ano. Tá bom? Se inscreva no canal. Deixa o seu like. É isso aí. Beijão. Tchau, tchau.